Fala galera que eu volto com a volta play com mais um vídeo de last day galera vocês lembram aí que eu até fiz vídeo falando que ela ia atualizar o banque alfa né tanto que eles falaram que era para baixo do elevador né e acabou que alguns itens meus ficaram aqui e eu não tinha tirado eu tirei os bilhetinhos e esses itens aqui eu não voltei para tirar arrisquei porque não ia estava estava sem espaço da minha base para ficar colocando eles eu falei vou deixar ali aqui a fi falou que seria atualização abaixo do elevador e foi isso que aconteceu em cima não mudou nada né e o que que mudou galera nesse nessa localidade né o que que mudou deixa eu dar uma porradinha nesse bichinho aqui ó vamos lá ó então essa parte de baixo aqui se eu sei ela demora dois dias para reiniciar né então aí quem tava com tipo faltando um dia quando atualizou zero né e foi o que aconteceu comigo opa já desorganizou isso aqui desorganiza não e foi o que aconteceu comigo galera e o que que mudou aqui eu fiz algumas invasões aqui né principalmente para pegar ponto para completar a missão do invasor e tudo mais aí e não vi mudança nenhuma né na verdade eles nem falaram que ia ter mudanças né eles falaram que ia rolar uma atualização técnica então alguma coisa que tinha aqui embaixo eles modificaram mas que coisa é essa não quer dizer que eles colocaram novidades tá provavelmente deve ter otimizado deixado mais leve ou então deve ter tirado algum bug que devia estar tendo algumas pessoas em alguns aparelhos né alguma coisa desse tipo né mas de mudança mesmo não mudou nada eu não sei dizer se aumentou a queda de bilhetes ou se diminuiu a queda de bilhetes né porque às vezes a keff faz isso né antigamente aqui dava mais bilhetes do que dá hoje é hoje dá menos né antigamente se invadir o segundo e o terceiro andar do bunker você basicamente conseguia 30 bilhetes vermelho né às vezes conseguia mais ou menos de 27 a 32 dependendo aí da sorte né hoje a gente já não tem isso né hoje você não consegue esses bilhetes tudo invadindo né então eles deram a diminuída aí né um tempo atrás então não sei se essa modificação técnicas fizeram influenciou alguma coisa na quantidade de bilhetes né eu invadi algumas vezes aí depois da atualização que eu queria mas não vão invadir para ver o que acontece né e eu não vi nada então provavelmente foi alguma mudança técnica mesmo para melhorar alguma coisa para tirar algum bug né porque tem grupos galera no jogo alguns erros que não acontece com todo mundo né isso varia muito é do aparelho da pessoa se pode até dar sorte da pessoa né depende muito aí então é acredito que esse foi fazer isso né porque se você abrir os baús aqui também aos roots eles estão a mesma coisa deve uma roupinha rasgada aqui aí ó não muda né mas tá de boa tá de boa né é a parada aí que tem que melhorar sempre se estiver melhorando tá bom tá não pode piorar né e estamos aqui galera também para conseguir pontuações aqui ó eu vou usar aqui a arma da gênesis né que a a sniper tira 110 de dano lembrando que ela é ela o foco dela ó 110 de dano ó é para usar ela galera lá no protocolo ativado do laboratório e nessas armas gênesis né aí ó os um bc o frenante dando bilhete amarelo e tinha que dar vermelho né então tá a mesma coisa acredito que aumentar a queda do dos bilhetes não é algumas pessoas foram que a eles vão aumentar os bilhetes que caem lá aumentar não deve ter aumentado tá diminuir também acredito que não porque eu sei que eu invadi aqui eu não notei assim diferença sabe na quantidade aí né mas tá de boa mas falando essa arma aqui ó boa já tá usando lá na gênesis tá mas a gente pode usar em qualquer lugar ó a distância que ela pega a torreta ó caraca velho caraca ó a distância que vai pegar o bichinho ali ó além dela ser muito forte dá muito dano ela pega de longe galera pega o trenzinho de longe né brinquedo brinquedo né essa arma feio a arma não é brinquedo não aqui ó eu dropando as mesmas coisas aqui ó vamos abrir o baldo aqui ó tá a mesma coisa então de mudança mesmo aí galera não teve nada né e já era de se esperar que ela não divulgou novidades aqui ela só falou realmente que ia ter uma atualização técnica aí né geralmente ela faz isso nas localidades aí ó corta esse bichinho corta esse bichinho agora isso daí ó ó uma porra não vai lá escala te dá um foi isso aí dá uma mordida nesse aí também para na espada beleza 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 mas cara lá quando a gente usa essa arma no laboratório ela não tira 110 né porque lá os bichinhos tem a defesa maior né e aqui ó como no banco aqui no banco é normal a defesa é normal opa um protocolo ativado a defesa é maior né mas aqui como a defesa é normal ó a arma realmente tira o dano que ela tem né aí fica da hora aí na torpizeira então aqui também né para fazer esse vídeo para falar com vocês vamos aí também para pegar pontuação tá locais bom para pegar pontuação aí também para completar a missão do invasor até a missão do invasor de passar o segundo andar do bunker não choro achei que ele ia me dar porrada ali velho achei que ele ia me dar porrada velho ó ó detone 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 galera deixa nos comentários se vocês notaram algum tipo de mudança aí tá aqui para mim tá mesma coisa né lembrando que vai ter vez que vai pegar mais bilhete tem ver se vai pegar menos tem ver se vai pegar mais vermelho tem ver se vai pegar mais amarelo eu tenho vezes que eles vão dropar vermelho que vocês vão dropar amarelo esse gigante né então tá tipo na mesmo então você pode invadir uma invadir o banque agora o segundo e o terceiro andar e vai dar a quantidade de bilhete depois que iniciar você invadir segundo terceiro andar de novo vai dar outra quantidade de bilhete né mas são geralmente próximos uma da outra ó detonei esses bichinhos aí ó pegar esses bichinhos ó isso aí é isso aí é isso aí é isso aí vamos abrir isso aqui para ver ó e será mas eu vou seria bom se eles aumentassem os bilhetes né pô quer se aumenta a quantidade de bilhete que dá no banque aqui por favor por favor faça isso aí deixa eu gastar shot que tá já gasto ó ó tá doido vai beleza o bradeiro agarrou na parede velho já não basta ser zumbi o cara ainda passa braço pela parede coisinha de louco e aqui galera vou passar abrindo os baús aí que eu deixei para trás eu não gosto de abrir todos no vídeo só um vídeo que é gigante eu não gosto de vídeo grande eu gosto de vídeo rápido porque aqui a gente é sem enrolação se você gostou desse like eu sou o balto de vídeo no próximo vídeo se você quer ganhar mais de 500 reais por dia não pule esse vídeo esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no kawaii vendo vídeos e convidando amigos e esse outro saldo galera é o que eu ganhei no tik tok também convidando amigos e vendo vídeos o cai tá com a promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos você ganha 60 reais para cada amigo o tik tok também além de pagar dinheiro para ver vídeo ele está pagando 80 reais para cada amigo que você convida então clique na descrição galera para você baixar kawaii você vai abrir a página do kawaii você clica em copiar o código depois clique em baixar kawaii para ganhar dinheiro você cria sua conta galera e vai lá e clica na moedinha que vai estar rodando lá vai ter a parte de você colocar o código coloca o código que está na descrição do vídeo para você ser liberado para ganhar dinheiro no tik tok é a mesma coisa você vai clicar na descrição do vídeo vai entrar na página do tik tok você vai baixar o tik tok assim que abrir você cria sua conta vai estar moedinha lá na sua conta lá você clica nela e vai estar a parte de você colocar o código coloca o código que está na descrição do vídeo e você vai ser liberado para ganhar dinheiro depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição para cada um você vai ser liberado para ganhar dinheiro você tem que assistir pelo menos três minutos de vídeo para cada aplicativo e convidar um amigo que você pode estar ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz para mais informações vai lá no meu canal dicas do volta e vamos ganhar dinheiro